Uuuuhhh Uuuuh 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 De sarrinha Rela frente Já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares De sarrinha Rela frente Já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega Já tô indo sem calcinha, mete, fica na minha xareca Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega Já tô indo sem calcinha, mete, fica na minha xareca Não sei pra que eu fui soca forte, ela ficou apaixonada Vive bem atrás de mim, ô buceta desgraça Não sei pra que eu fui soca forte, ela ficou apaixonada Vive bem atrás de mim, ô buceta desgraça Eu só tô em Pequim, ela quer pirocada Tô no Brasil, ela quer pirocada Eu só tô na Holanda, ela quer pirocada Ô, você tá desgraçada Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca Vem por cima de mim, tchereca Safada cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Safada cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Então senta, 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 senta sua piranha Então fode, 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 fode sua cachorra Então senta, 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 senta sua piranha Então fode, 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 fode sua cachorra O MXM, my girl